Fala aí, Pô Bonito e Legal, no canal da Ubisoft Brasil, está começando mais um Joga Malena E como de costume, eu sou a Malena, porém não estamos no costume do quê? Não estamos no... Ai, ai, bati... Ai... Não estamos no cenário costumeiro, estamos diretamente da minha humilde residência aqui Para jogar um Rainbow Six Seed, senhores Vai ser a primeira vez que eu jogo desde que entrou a segunda temporada do Dusty Line, certo? Ainda não tem os operadores, estou chateada Se tiveram que a gente tem Faz muito tempo que eu não jogo Rainbow Six, vou ser sincero Vamos ver se falta de tempo, falta de prática me ajudou em alguma coisa ou não Fazer o nosso trabalho de mute aqui, que é impossibilitar a entrada dos drones adversários aqui na nossa garagem Calma, eita, eita, qual foi? Protege aí do outro lado aí, mano, porque eu estou protegendo aqui Ainda não cheguei ali do... Ah, qual foi? Cor... Cor... Ai, ó... Aê! Mas ele não avistou, eles já sabem quem é aqui, mas eles não avistaram, então assim... Ai, ai... Ah, moleque! Até que eu estou acertando uns tiros Já vi que tem gente ali Vou botar um escudo aqui Com licença Ai! Não! Tacando a granada em mim, viado! Eu também fui muito burra, né? Me botei num cantinho ali, ok Eu tentei, olha só Olha só, foi lindo isso, parabéns Parabéns pela ideia do moço aí Ok Ah, mesmo lugar Mesmo lugar Ok, mesmo lugar Ai, 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 ai Agora por onde entrar eu não faço a mínima ideia Você não sabe nem eu Onde é que tem as câmeras? Vamos, vamos quebrar as câmeras O cara do meu time está indo ali por cima Cadê a câmera? Não sei nem onde tem câmera, mas... Meu Deus do céu, faz tão tempo Espin, such a long time... Eu vou entrar por aqui, hein? Ah, tá Eu estava ouvindo passos, era o cara que eu ia dizer Eita! Eu vou atacar a granada Inimigo já tem que estar lá, bora Qual foi? Qual foi? Qual foi? Qual foi? Socorro! O cara do meu time estava lá em cima, lá no teto Pô! Ó, só... Ó lá Nossa! Ok O cara do meu time estava em cima do brother E não eliminou o brother Estamos exatamente no mesmo lugar da outra vez Ok, não tem problema A gente... Eu trabalho com isso Eu consigo trabalhar com isso Muito bem Agora eu só não vou ter que... Eu só não vou poder fazer a mesma tática da outra vez Porque assim, não foi uma tática muito boa Convenha Eu não sei o que eu vou fazer Alguém tem que tomar conta da minha retaguarda, tá ligado? Tu olha aí Que eu olho aqui, fião O cara está descendo a milhão Nossa senhora! Nossa senhora! Isso não é possível Isso não é possível Eu estou muito chateada Meu, eu estou tentando tomar o maior cuidado do mundo, galera Vocês não estão entendendo, não Mas você primeiro Você tem o escudo Eu estou cuidando da retaguarda aqui, fi Qual foi? Parou de andar, mano Passei, passei, fatiei, passei Eu acho que eu vou quebrar aqui, hein Fui esperta Fui inteligente Ai, ai, ai C4, C4 Quebrei Vamos lá Eu quero eliminar o agente da Forças Inimigas Cadê o agente da Forças Inimigas? Pelo menos eu não morri Já é um bom começo Já é um bom começo Cadê o cara? Nem vi onde ele estava Nossa Eu podia ter eliminado Eu podia Mas eu Ae, time Se liga aqui Modelito especial pra todo mundo, tá? Isso aqui é do bom Confeccionei o mesmo Ai, carai Ai, carai Ai, carai Eu estou ouvindo passos Ai, eu estou Ai, carai Ainda estava debaixo de um negócio Agora que eu vi que eu estava debaixo de um negócio Acho que a minha teoria não funcionou muito, não Opa Abre aí, filhão Vamos, vamos fazer Opa 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 Eu tenho que andar agachada que eu estou ligado Eita Eita Errou, hein Calma aí Vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Vambora O cara do meu Pegou meu skill, cara Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Eu entrei ali Para quebrar Nossa senhora Tá Calma aí que eu já estou indo, mano Não faz assim para mim, não Você foi avistado A câmera está onde? Ai, 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 ai Ah Fleche, fleche Mata, 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 mata Ai, carai Matei alguém Viado Viado Acho que encontrei a minha vocação na vida aqui Vamos lá Agacha Para proteger as perninhas Ah, não Ah, eu estava ouvindo passo Eu estava tentando encontrar o dia que eles estavam E ai, tipo Começamos mal O refém Definitivamente não foi localizado Eu vou fazer um rapelzinho Porque eu acho que o refém está lá em cima Não estava no meio Não estava embaixo É claro Está aqui em cima Olha só Com uma pessoa inteligente, ó Uma pessoa inteligente E vamos Explodir isso aqui, ó Explode isso aqui, mano Explode isso aqui, vai Vamos descer aqui pelo outro lado Aqui também, fião Ah, moleque Opa Opa Ah, surprise Surprise O que você estava querendo arrumar aqui, hein Ai, ai, ai Meu time explodiu ali Eu vou estar por aqui Porque eu sou Vida louca E eu E funcionou, hein Não é por nada, não Não é por nada, não Mas funcionou Funcionou Tô com medo, cara Tô com medo, cara Onde foi que eu Consegui Eu encontrei o refém, é? Cadê? Aqui Ah, qual foi? Vem refém, vem refém Vem refém, vem refém Vem refém, vem refém Vem refém Pula Vamos refém Vamos, vamos embora Ah, não Não, 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 não Não, 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 não Ah Vamos embora, vamos embora, vamos embora Será que eu consigo me jogar daqui com o refém? Ai, pelo amor de Deus O refém não morre, não Ah Muito bom Muito bom Esse foi o Joga Balando da semana Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Se você gostou mais ainda Compartilha as suas redes sociais Esse foi um jogão Consegui até que ir bem Fui muito mal Ó, tô até no meio Fui a menina da partida Veio e dei fedido A menina da partida Quer ver, ó Obrigada Obrigada Começamos ruim Mas depois ficamos muito bem 7 barra 3 Muito melhor pra si Tchau 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 Uau, 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 uau.